Olá, Popstars! Aqui quem fala é a Popstar, YouTube Oficial. E hoje eu estou aqui com mais um vídeo e vamos ver nesse seguinte. Hoje eu estou aqui para avisar vocês que eu estou na cadeia dos meus quatro amigos. Esse aqui é o Marco, essa aqui é a Alice, esse carinha é... não sei o nome dele direito. Essa aqui é uma garota com não sei quem... sei lá. É isso. Mas, Valorinha, olha só, eu quero fazer uma proposta com vocês. Eu estou querendo que vocês se inscrevam no canal aí, por favor, para ajudar. Porque falta apenas dois inscritos para eu ter 350. E se eu chegar nos 350, quem sabe eu mostro o meu rosto. Então, vamos lá, gente. Se quiserem ver o meu rosto, é só vocês. Acho que ninguém vai querer ver o meu rosto, né? Porque o meu rosto é feio pra caraca. Eu chego quase lá nos 600, não é mesmo? Nos 400. Eu estou com 348, só preciso de dois inscritos para se inscrever no canal. E eu estarei com 350. 350. Rumo aí, viu? Ó, todo mundo botando assim, ó. Hashtag rumo aos 350. Subi. É isso mesmo. Você botando isso aí, você consegue ter muita coisa de bom nesse canal, beleza? Então, deixa aquele like maravilhoso. Se inscrevam no canal. E ative o sininho para ver os vídeos todos os dias. Nem todos os dias, quase sempre. Mas sempre estarei online no YouTube, beleza? Ou não põe tal. Quem vê essa skin, ou qualquer skin que tem esse cabelo assim. Então, você está com sorte hoje, beleza? Pois é, é a sorte de todo mundo. Então. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tal. Boa sempre. Com esses mais frentes, o Cassio daqui. Chega até prendeu ali dentro do negócio. Ô, coitada, bichinha. Bichinha está preso aqui. Bichinha está preso. Tá. Não tranca aqui não, porque senão serve. Então, é isso mesmo. Então, até mais. E fui! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL